E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês E bom rapaziada, no vídeo de hoje eu estou aqui pra fazer um vídeo muito interessante que vai ser um dos melhores mapas pra você treinar dentro do CSGO Porque hoje galera, tem muitos vídeos aí no YouTube ensinando vocês alguns mapas e nunca mostrou bem ao certo e bem profundo igual eu vou mostrar nesse vídeo Tem várias coisas que você pode treinar somente dentro desse mapa, entendeu rapaziada? Então tipo, esses mapas que é um dos melhores que tem pra 2022, pra você treinar, pra você evoluir dentro do CSGO Caso você seja novato rapaziada, assista esse vídeo até o final e no final eu vou deixar um card intuitivo pra vocês assistirem um guia para iniciantes Um iniciantes mais avançadozinho, tem muita gente que até que é avançado no CSGO não sabe, tá bom rapaziada? Então vamos lá, vou mostrar, mas antes de iniciar esse vídeo rapaziada, eu queria fazer um sorteio pra vocês, tá? Vamos ver se esse vídeo vai se desempenhar bem, se esse vídeo desempenhar bem, tá? Eu vou sortear essa M4 A4 Sraga Prazeres, ela é muito linda essa M4 rapaziada E pra você participar é muito simples, é só você deixar o like, se inscrever no canal e comentar algo sobre o vídeo e dar uma exclamação sorteio do lado Quando a gente bater uma meta, se o vídeo estiver desempenhando bem, eu vou mandar pra uma das pessoas aqui nos comentários Vou sortear o tanto de comentário que tiver e o número que sair vai ser o vencedor, tá bom rapaziada? Então é isso aí, bom rapaziada, a primeira coisa que o senhor vai fazer, você vai ter que vir na sua oficina, tá? Eu vou tentar deixar o link na descrição, mas se vocês quiserem vir aqui pelo itens inscritos, ó galera O nome do mapa é nada mais nada menos que DC, AIM e Movimento Training, tá rapaziada? Esse mapa aqui que é o negócio, é só clicar se inscrever, clicar aqui uma vez, tá? Eu vou tentar deixar o link pra vocês, eu vou mostrar pra vocês mais detalhadamente dentro do mapa Tem muita gente que nunca viu esse tipo de mapa aqui, galera E ele é um mapa que poucas pessoas falam dele, mas é um dos melhores mapas e eu vou mostrar pra vocês na prática E aí, você conhece o Keydrop? Um dos melhores sites pra você tá abrindo caixa Com cupom promocional DNX100 e igual você ganha 50 centavos só de usar o cupom E olha essas caixas aqui Por fora que você tem vários métodos de depósito de skins até mesmo criptomoeda Vamos lá, vamos dar start nele aqui Aparentemente tá carregando aqui, rapaziada Então vamos lá ver, então você pode escolher qual Se você quer de contra-terrorista ou se você quer terrorista, entendeu? Eu vou de CT, rapaziada, pra mostrar pra vocês Vou tirar o som do jogo, porque eu prefiro a musiquinha que o editor vai colocar pra vocês Eu vou deixar até 1.1, um volume bem baixo aqui, tá rapaziada? Então, vamos lá então, galera Aqui, o que que acontece? Você pode iniciar, só de dar um tiro aqui, galera Mentira, mas não dá um tiro não Peraí, o que que tem que fazer aqui? O que tem que fazer aqui que eu não tô entendendo, padrinho? Ah, entendeu, rapaziada Ah, entendeu Nem eu sei mostrar o negócio Bom, rapaziada, você entrando dentro do mapa aqui Você pode ver que tem aqui, ó AMD, Headshot, Kevlar Tem uns nomes aqui meio escritos, meio diferentes Aqui, ó Create, Float Tem esses nomezinhos aqui, rapaziada Então você coloca aqui, ó Você marca essa opção É pra deixar a bala infinita, entendeu Você não vai ter problema com isso Mas como que você vai tá treinando, rapaziada Eu até não gosto de deixar infinita, não Que aí é bom você saber Até onde que você pode dar seu spray Ou coisa do tipo assim, entendeu Então vai de você aí, se você quiser deixar a bala infinita, tá Headshot, galera, olha lá Headshot Only Enable Isso aqui significa, basicamente, que só pode dar Headshot Então você vai tá treinando aqui Headshot, tá, galera Você só vai poder dar HS Você só vai matar os caras quando dar HS Aqui, Apons Você pode vir aqui no menuzinho, tá Que tem que mostrar essa parte aqui antes de mostrar os outros Porque aqui você pode até configurar seu vio mod Se você estiver meio insatisfeito, entendeu Eu normalmente jogo 58, 59, mais ou menos, entendeu Você pode escolher a Digo, aqui no caso Você só dá um tiro nela aqui AK-47, se você quiser AK-4, você pode escolher qualquer arma que você quiser, tá, rapaziada Por isso que eu acho que esse mapa aqui é um mapa muito maravilhoso Aqui você pode voltar pra arena Mano, esse mapa aqui é um dos mapas mais completos que eu já vi, tá, rapaziada Então, ó, novamente a gente voltou pra cá, ó, Headshot Você pode desabilitar o Headshot E aí, que é velar isso aqui, ó Que é velar enable, é o quê? Não é o capacete, aí é só o protetor, né É só o peito, só o... Aqui, galera, é os dois É o peito e o capacete Então ele vai estar com o colete completo, se você quiser, entendeu Aqui, show impact É pra mostrar os tiros, né Quer ver, ó Onde tá aí nos tiros, etc Eu gosto de deixar desativado Tem a parte do UAU O UAU, basicamente, ele mostra mais... Esse aqui eu nunca usei, não, pai Esse aqui eu nunca usei, não, mano Eu não sei como é que funciona esse UAU aqui, não, pai Mas, basicamente, depois a gente testa aí Tem o Float Esse Float aqui é pra você poder Tá andando na arena por... Por si só, né, você pode andar à vontade Dentro da arena aí, do mapa aí Do jeito que você quiser Eu gosto também bastante de andar assim Mas é bom também você treinar assim Que, ó, não tem como você cair, tá, rapaziada? Pra vocês terem noção Não tem como você cair Então é uma coisa boa também E agora vamos finalizar Isso aqui, ó, o Underflow É o seguinte, rapaziada Esse aqui, o Neverflow Esse aqui eu não sei o que que é, tá? Ah, tá Eu acho que eu entendi Tá vendo que o chão tá meio com estabilidades, rapaziada? Aqui, ó Tá vendo que ele tá meio com elevações? É por causa disso, entendeu? Agora tem as barreiras também Você pode colocar Desativar isso aqui Deixa o chão reto, tá? Você que decide, rapaziada Bot ADD Bot, 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 bot Vocês podem ADD os botes, tá, rapaziada? E aí vai vindo os botes, mano Aí você pode... Você não pode deixar ele cair na marca, tá, rapaziada? E como você vai ter o... Olha Ai, caiu Caiu não, caiu não E você vai treinando dessa forma, entendeu, rapaziada? Você vai pegando a mira Cara, isso aqui é muito bom No final, galera Ai, caiu Caiu os dois No final, rapaziada Eu vou mostrar pra vocês Um comandinho pra vocês treinar Ah, Daniel Na realidade o mapa já vai em TIC 128, mano Mas tem mapa que não vai Não, eu gosto de... Vou pôr arma infinita, mano Pôr arma infinita Porque é meio chato, mano Olha o bot que ficou aqui, velho Mas aí, rapaziada Você pode colocar mais bot, entendeu? Vamos colocar mais bot aqui Bot ADD, bot ADD, bot ADD Entendeu? Adicionei mais bot Isso aí você pode ir deixando mais preciso Mais rápido E você vai treinando Nisso aí você vai treinando o seu movimento Você vai treinando a sua mira, né? Vamos lá Aí, galera, ó Como é que já vai, já? Você vai pegando a manha Vai fazendo os sprays Eu, eu particularmente Isso aqui tá sendo muito bom pra mim Eu vou jogar um compo daqui a pouco Pra mostrar essa CFG pra vocês Que eu tô usando Que é uma CFG muito roubada, tá? Então, mano, ó O movimento aqui é essencial, tá? Você vai pegando a manha Fazendo os sprays Deixando os botes virem Agora aqui O que que é isso aqui, ó? Pra mapa clear Isso aqui é basicamente Pra você que tem um FPS baixo Porque, tipo assim Às vezes marca o tiro Marca as marcas Entendeu? Então, tipo Basicamente Quando você clica aqui Pra apertar essa opção, ó Vai limpar o mapa Tá vendo, rapaziada? Então, galera, ó Esse mapa É um mapa muito completo, guys Porque, sinceramente Não tem o que falar, né, rapaziada? Tem esse tager aqui também, ó Que você pode vir Deixar os bots Que, ó Olha lá Os bots vão aparecendo, entendeu? Ô, mano Não sei se eu tô Isso aqui é pra você treinar Sua sensibilidade, entendeu? Treino a sua sensibilidade Por aí vai, tá, rapaziada? Cadê? Opa Mas nem iniciamos, cara Vamos iniciar aqui agora Agora vai dar bom, rapaziada Vamos lá Tá? Start Isso aqui é... Mano Eu não sei se eu não tô acertando Não sei se eu tô acertando, mano Deixa eu colocar aqui Top Speed Vou pôr o Speed mais baixo Você pode escolher a velocidade Tá, rapaziada? Normal já é rápido, rapaziada Mas tá bom, né, velho? Bom, rapaziada Mas basicamente é isso Tem várias formas Pra você treinar isso Você pode subir aqui em cima E você vai treinando Tem outros modos aqui também, tá, rapaziada? Quer ver, ó Aqui é a árvore Aqui você pode escolher Onde é que o personagem vai estar Limpar, limpar Escolher a mira de um pouco mais afastado Pra você treinar seus sprays Tá bom, rapaziada? Por aí vai, galera O mapa é muito bom Pra você estar treinando aí Tem mais coisas também, tá, rapaziada? Aqui, viu? É, movimento Tem uma... Tem várias... Não, mano Esse mapa aqui é muito grande, rapaziada Se eu fosse mostrar pra vocês Tudo certinho, cara Da melhor maneira possível Vocês iam ficar doidos, cara Mas esse mapa aqui é um mapa excelente E um mapa muito completo, tá, galera? Tá, vamos lá Bot ADD, bot ADD, bot ADD Aí os bots vai vindo, tá, rapaziada? Você vai ter que matar Da maneira Eu não sei se ele pode... Não pode passar dessa faixa aqui Se eu não me engano E ele vai... E é só isso Você vai treinando, rapaziada Nesse você vai pegando as manhas Bota mais bot Mais velocidade Olha como é que os bots vêm, rapaziada Olha como é que os bots vêm na velocidade, mano Da lua Nossa, tá muito rápido, mano Mas isso aqui é bom pra você treinar a sua mira, entendeu? Vai chegando as outras pessoas, etc Isso é muito bom pra você treinar, rapaziada Ó, tá vendo? Os bots vai vindo mais rápido Você vai pegando mais a mãe, entendeu, rapaziada? Isso aqui basicamente é um treino que eu tô fazendo pra mim mesmo Vou jogar um competitivo, etc Tentar aprender a dar uns steps também, tá, galera? Uns stepsinho, etc E agora eu tô dando, entendeu? E agora eu tô dando... Mas é isso aí, galera Agora vamos ver se tem mais alguma coisa pra cá Tem... Nossa, mano Tem muitas coisas, rapaziada Sinceramente tem muitas coisas O mapa é muito completinho Como vocês podem ver Que você pode escolher as armas que você quer Quer treinar de WP Tem a arena normal, né? Aí você pode ir treinando assim, entendeu, rapaziada? A WP Qualquer coisa que você quiser treinar Você pode treinar E basicamente é isso, rapaziada Aí quando você quiser parar Você vem aqui, ó Dar um clear mapa, né? Ou pra quicar os bots aqui, certo? Fazendo isso, galera Você pode treinar todo dia nisso aí Você fazendo esse treino aí Você vai tá melhorando seu desempenho Dentro do jogo, tá bom? E... É isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo Caso vocês gostaram, se inscrevam no canal Brevemente eu vou trazer mais conteúdos assim pra vocês, tá bom? Eu vou ficando por aqui Um grande abraço Valeu, falou e fui! Tchau, tchau